Aí galera, tá quase finalizando hoje, né? Amanhã tem mais, viu Pitágora? Ó a rua aí, ó. Ó a rua aí, seu ovo da cavala. A rua toda esburacada. A gente vale esperar aqui na eleição. Você tomar ovo aqui, pedrada. Rebanho de cabrunco. Aqui a rua toda acabada. Aqui a gente dando um grau na rua aqui, ó. E você não faz nada. Os moradores ficam vendo avio. Tá vendo aí, né? É. Os moradores aqui, tá passando sem andar a calçada aqui, ó. Pra não cair, ó. Os moradores aqui passando sem andar a calçada pra não cair. E você não faz nada. Aí, como tá a cidade aí, ó. Candeste tá abandonado. E Pitágora, cadê Pipi? Apareça aí, Pipi. Ovo da cavala. Cadê você, rapaz? Que não aparece na eleição. Você passou por aqui andando. Hoje você passa de carro todo fechado. Tá com medo, né? De helicóptero. É, de helicóptero. Não, de helicóptero não, porque ele é caído. Não roubou ainda pra botar helicóptero na cidade, não, pô. Você que tá dizendo. Aí, ó. Como tá a cidade toda acabada aí, ó. Os moradores fazendo. Não tem vereador, não tem prefeito. Tem nada nessa cidade. Tem muito ladrão. Aqui tem muito cargo em Candeste. A secretaria tá cheia. Vamos acordar, rebanho de gato sujo.